Pegou. Pegou. Aí, uma criatura. Uma criatura rosinha ainda. Olha que monstro. Olha que negociada que foi essa. Olha que negociada que foi essa. Bravo. 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 Olha, tem um outro debaixo dele. Tem dois ali debaixo dele. Que sentado. Me dá outra isca lá, Paulinho. A de profundidade aí. A verde. Amigos, tem mais dois aqui. Vou vir para o mato aqui, mas não tem problema não. Tem mais dois aqui. Tem mais dois aqui. Aí. Olha. Aqui, vou trazer. Vou ver se eu trago os outros aqui pertinho para vocês olharem. Olha aqui. Olha aqui. Olha aí. Olha quantos tem aí. Tem mais dois na fila. Agora eu vou pegar. Olha aí. Agora eu vou pegar outro aqui. Quer ver? Olha lá. 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 E aí chega né amigos Quer mais do que dois Olha o risco que é Tá chegando o terceiro ali O risco que é daquela isca ali Minha soft Vim outro e morder ela lá Eu não posso deixar aquela soft afundar Olha o outro embaixo ali Tem dois, três aí Olha aí, vai soltar Eu não posso deixar essa soft afundar Senão eu perco o peixe Olha lá, passando outro trairão aí de baixo Que beleza Olha aí o terceiro aqui na superfície Olha aí Tá tentando roubar a isca lá do outro Beleza amigos Dublê Olha o tanto que tem aqui embaixo Quer vir brigar e tirar a isca do outro Nossa senhora Tem um terceiro ali Tem um terceiro aqui Olha aí Olha quantos tem aí Olha aí Três Três Ah Paulinho Vem aqui comigo Segura aqui por mim Minha outra isca Vou tentar pegar mais um aqui Será? Aí tá Amigos Eu tô com dois aqui Grande na artificial Deixa ele sapatear aqui Deixa ele sapatear aqui Eu vou pegar um terceiro aqui no bambu Eu acho Mas o bambu já tá quebrado Olha aqui Tô com o bambu preparado aqui Vamos ver se a gente faz um misto aqui Já pegou? Tô com um bambu aqui agora Ó Tá quebrado o bambu Tá quebrado o bambu hein Ai Não Soltou Deixa eu recolher mais esse daqui Que confusão Aí Tô com um aqui no bambu Tô aqui no bambu Aí Aí Tô com o terceiro aqui Tô com o terceiro aqui Ó Tô aqui no bambu Eita Triplé de trairão Vou colocar isso aqui na mão Olha aí Olha aí Olha aí Tô segurando a força aqui Cuida pra não bolar a outra linha ali Sapateia Trairão Sapateia Confusão Olha aí Olha aí Olha ali Olha ali Olha o terceiro aí Animal Ok amigos Agora eu vou soltar aqui Devagar aqui Primeiro que tá na natural Nossa o tamanho dele é grande amigos Deixa eu botar aqui na boca dele Não é pequeno não Daí eu vou contar Tudo que eu fiz aqui nessa confusão Vai vendo Essa que nem essa aqui Parece estacionamento Do Carrefour Os caras esperando vaga pra estacionar Esse aqui eu vou deixar no meu pé aqui Esse daqui Paulinho Alcança aqui a linha que eu vou soltar ele Esse daqui eu vou soltar esse menor aqui primeiro A linha pra mim Isso Pagou Ó amigos Ó amigos Uma pescaria feita em 10 minutos Só que você tem que apertar É Ó Esse alicate aqui do Paulinho não tá muito confiável não Vamos fazer assim ó Peixe balançado vai pra água Só quem tem experiência tá amigos Aí ó O primeiro Que saiu Foi na criatura que tá ali Esse aqui Peguei o segundo na Power Mino Power Mino De profundidade Depois eu falo do equipamento Olha aí o bichão Ó Ó o meu que tá aqui ó Tá na água Agora eu vou nos outros Não se assuste Meus amigos Esse aqui é bichão ó Esse aqui eu peguei na Cucaracha Pode botar pra lá Paulinho Esse aqui eu peguei na Cucaracha Na criatura Ó Tem três peixes aqui debaixo do nosso Depois eu pego ele outra hora Já fiz a pescaria Ó Tá pra escapar Ó o tamanho da boca do bicho Ó Ó o tamanho da boca do bicho Ó O tanto de gente que torce pra o bicho Uma hora dessa dar uma errada na minha mão Pode até acontecer amigos Mas a gente sabe o que faz Olha aí ó Tá na ponta do bichinho Aqui Uma Soft Criatura Cucaracha Depois eu vou mostrar pra vocês as carretilhas e vários que eu tô usando Segura aí pra mim Paulinho fazendo um favor Olha aí o tamanho do bicho amigos Que beleza hein Olha Monstro hein Este triplé foi do bonezinho Tô erado amigos Tá bonita a imagem aí Alexandrão Já tinha visto isso Alexandrão Nunca Três de uma vez Nunca Mentiroso Nós já gravamos um vídeo hoje de manhã Nós fizemos isso Entreguei Agora foi como é que deu spoiler Olha aqui ó Olha aqui Esse agora foi Esse não tá pretão Ele tá mais cor de sucuri Cor de cobra Olha aí ó Beleza ó Nós vamos circular mutso Com filézinho de piranha Aqui ó Pronto Ô Tirar esse filé daqui que senão Vem outro e pega Tá aí amigos O maior foi na isca artificial hein O maior foi na criatura Esse é marronzão E aí amigos Conta pra mim Se é isso que vocês gostam de ver Traíra Esse aqui é o programa Que é o rei dos trairão É o nosso Tem um peixe ali embaixo quietinho Ó amigos Pra encerrar Vara Avenatura SE 6.6 pés 25 libras Não tem mais no mercado Essa vara Tá vindo a nova versão Tá Aí é Avenatura AC E é multifilamento Vexter X8 40 libras E a isca é a Power Mino Líder de Flu Carbon 0 62 milímetro aqui Vexter E aqui na ponta Um 0,91 Vexter Pra aguentar a dentição Um pouco mais a dentição Do trairão Aqui eu tenho uma Venza 8000 Venda exclusiva Para o Brasil Com uma linha Saigon 35 libras 4X Uma vara Titã X Um baita custo benefício Uma vara oca leve Uma Titã X De 6.6 pés também 25 libras Então foi esses dois conjuntos Que eu fiz o dublei E a vara de bambu Que quebrou A vara de bambu Você já sabe como é que é É isso amigos Rio Arapari Cururu Selvagem Esse rio aqui amigos É um dos mais bonitos Do Brasil E que tem peixe Porque os índios Caiabias aqui Protegem O rio só é permitido Pesca esportiva Beleza? Fique agora Com essa beleza aí Do rio Arapari Tchau 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 Obrigado.